Solta as trans pra lá Vem pra cima do altar As guias que te guiam Não se deixam dominar Saiba Que olhar pra dentro é o melhor caminho Saiba Filhos de oloro não ande sozinhos Saiba A cor da tua pele vai incomodar Aqueles que acreditam Já saberam o teu lugar Solta as trans pra lá Solta as trans pra lá Pra cá Solta as trans pra lá Solta as trans pra lá Pra cá Solta as trans pra lá Solta as trans pra lá Pra cá Solta as trans pra lá Solta as trans pra lá Pra cá Solta esse cabelo preta Vem pra rua dançar Não deixa aquele olhar Certeiro querer te derrubar Solta a tua garra preta Vem pra cima do altar As guias que te guiam Não se deixam dominar Saiba Saiba Que olhar pra dentro é o melhor caminho Saiba Filhos de oloro não ande sozinhos Saiba A cor da tua pele vai incomodar Aqueles que acreditam Já saberam o teu lugar Solta as trans pra lá Solta as trans pra lá, pra cá Saiba Que olhar pra dentro é o melhor caminho Saiba Filhos de olor, um não ando sozinhos Saiba A cor da tua pele vai incomodar Aqueles que acreditam já saberam o teu lugar Então, solta as trans pra lá Solta as trans pra lá, pra cá Solta as trans pra lá Solta as trans pra lá, pra cá Solta as trans pra lá Solta as trans pra lá, pra cá Solta as trans pra lá Solta as trans pra lá, pra cá Solta as trans pra lá, pra cá Solta as trans pra lá, pra cá Solta as trans pra lá Solta as trans pra lá, pra cá Solta as trans pra lá Solta as trans pra lá, pra cá Obrigado.